Dobe Max Salve garoto Então, será que a galerinha gostou desse episódio? Vocês gostaram do Atirei o Pau no Gato Galáctico? Se vocês gostaram, dê um like Ei, será que não é melhor você se transformar? Ai, nem meu Deus Então vai lá, se transforma rapaz Eita, que legal, palhaço translador É a minha dança do Egito Dança do Egito? Gostei, viu? Ei, sobe aí então, sobe aí Peraí Você é o Davi? Não Quem é você? Palhaço translador Eita Oi Hoje não vai me trojar não, né? É Tem certeza? Sim Então tá Vamos pra lá Pra lá pra onde? Sim, é você ali Ué Palhaço? Palhaço? Oh Lava Oh, olha O que é isso? É uma corneta Uma corneta? E pra que serve essa corneta? Corneta paralisadora Peraí que eu já vou te mostrar Ah Papai, papai É Ele já falou muito mesmo Se vocês gostaram Dê o like Se inscreva no canal E ativa a neta Pra receber Outros vídeos E então Pede pra galerinha Não, papai Acabou Como assim? Acabou Como assim? Tchau Tchau o que? Como assim? Tchau Davi Next Kids Tchau Tchau Tchau